Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem Ele mataria Davi por premeditar A morte de Urias só traficou a sua mulher Violando o mandamento e agindo de má fé Com tudo isso ainda Deus o perdoou Se pela lei de Moisés apedrejassem aquela mulher E foi apanhando em adultério pelos pareceres Todos aqueles homens após apedrejarem seriam Condenados por Jesus com seu olhar Já sabia que cada um deles era pecador Mas o olhar de Deus é um olhar que expressa amor Caso o contrário não perdoaria Pedro que o negou três vezes quando o galo cantou Sei lá, um amor assim no mundo nunca vou achar De dar a sua própria vida só pra me salvar Me entendendo e me aceitando com esse jeito meu Sei lá, o homem se diferencia pelo seu julgar E por mais que ele tente nunca vai olhar O erro do seu semelhante como o olhar de Deus Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem Eu não estaria aqui, você não estaria aí Mas do meu olhar humano irá nos condenar Sei lá, não dá pra nem se comparar Sei lá, não dá pra nem se comparar Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem Ele mataria Davi por premeditar A morte de Uri é só pra ficar com a sua mulher Violando o mandamento e agindo de má fé Com tudo isso ainda Deus o perdoou Se pela lei de Moisés apedrejassem aquela mulher Que foi a cunhada e adultério pelos parecês Todos aqueles homens após apedrejarem seriam Condenados por Jesus por seu olhar Já sabia que cada um deles era pecador Mas o olhar de Deus é um olhar que expressa amor Caso contrário não perdoaria Pedro que o negou três vezes quando o galo cantou Sei lá, um amor assim no mundo nunca vou achar De dar a sua própria vida só pra me salvar Me entendendo e me aceitando com esse jeito meu Sei lá, o homem se diferencia pelo seu julgar E por mais que ele tente nunca vai olhar O erro do seu semelhante como o olhar de Deus Se o olhar de Deus, se o olhar de Deus Eu não estaria aqui, você não estaria aí Mas no meu olhar humano irá nos condenar Sei lá, não dá pra nem se comparar Sei lá, não dá pra nem se comparar Sei lá, não dá pra nem se comparar Não dá, não Não dá mesmo Jesus, Jesus, Jesus Levite Não dá pra nem se comparar O Senhor tem misericórdia Ele é bondoso E a sua misericórdia O que é para sempre Aleluia por Deus É bom, é bom você lembrar O Senhor tem misericórdia O Senhor tem misericórdia O Senhor tem misericórdia O Senhor tem misericórdia Deu Desigar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Por todas as lutas que tenho passado Deus está ao meu lado estendendo a mão Quando estou triste até desanimado Ele me conforta trazendo perdão Fraco ou aflito até mesmo cansado Com meu fardo pesado perdendo a unção Ele me exalta e me chama de filho Filho amado querido do meu coração 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 Quando o vento é forte não posso escapar O meu barco balança querendo afundar Jesus Cristo aparece na embarcação Dando ordem pro vento e pro mar se aquietar Quando tudo é difícil Quando tudo é difícil não vejo saída Pense então só com a morte terei solução Então ouço uma voz suave como a brisa Filho amado querido do meu coração Filho amado querido do meu coração Por todas as lutas que tenho passado Deus está ao meu lado estendendo a mão Quando estou triste até desanimado Ele me conforta trazendo perdão Fraco ou aflito até mesmo cansado Com meu fardo pesado perdendo a unção Ele me exalta e me chama de filho Filho amado querido do meu coração 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 Filho amado querido, dê em mim 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 coração Filho amado, querido do meu 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 coração O Evangelho Puro Tem gente vendendo óleo e até terra santa Que vieram de Israel e está em promoção Tem veneno na panela matando as almas Tem farinha mas não tem quem queira misturar A comunicação é cara mas não falta o ouro Porém está aplicado pra multiplicar Tá faltando o João Batista Tá sobrando o Saloné O gigante cochilando Mas ainda está de pé Apesar de estar dormindo Tem farinha em suas mãos Mas cadê o João Batista Pra cortar o gigantão Tá faltando o João Batista Tá sobrando o Saloné O gigante cochilando Mas ainda está de pé Apesar de estar dormindo Tem farinha em suas mãos Mas cadê o João Batista Pra cortar o gigantão Heresias tem na tela matando as almas O espaço foi perdido pelo gigantão Que está dormindo Que está dormindo sem ter quem o acorde Pra tentar mudar o rumo da situação O veneno continua sendo destilado E na casa do gigante E na casa do gigante tem uma poção Até a música do gigante vem do outro lado E está sujeito a morrer cedo de inalição Tá faltando o João Batista Tá sobrando o Saloné O gigante cochilando Mas ainda está de pé Mas ainda está de pé Apesar de estar dormindo Tem farinha em suas mãos Mas cadê o João Batista Pra cortar o gigantão Tá faltando o João Batista Tá sobrando o Saloné O gigante cochilando Mas ainda está de pé Apesar de estar dormindo Apesar de estar dormindo Tem farinha em suas mãos Mas cadê o João Batista Pra cortar o gigantão Sumiram Mas cadê o João Batista Motiv걸 Legenda Adriana Zanotto 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 Irmão, a Bíblia não ensina assim Não faça como fez Caim Que por inveja matou seu irmão Irmão, a Bíblia não ensina assim Não faça como fez Caim Que por inveja matou seu irmão Parece ser verdade o que você vive dizendo de mim Não sei se é verdade ou não Fico lisonjeado e sou até levado a crer que é mesmo assim Mas depois fico sabendo que tuas palavras são meras contradições Oh irmão, que tua língua é ligeira e traiçoeira e dela não escapa ninguém Irmão, a Bíblia não ensina assim Não faça como fez Caim Oh irmão, que por inveja matou seu irmão Irmão, a Bíblia não ensina assim Não faça como fez Caim Que por inveja matou seu irmão Que te amar, que te amar Você me abraça e me agrada Foi assim que Judas fez Que te amar, que te amar, que te amar Mas num momento, num relance, num descuido Me traiu de vez A gente considera como irmão Aquele que bebe do vinho e come do pão Mas é o mesmo que adultera a verdade E tem prazer de ver o seu irmão no chão Irmão, a Bíblia não ensina assim Não faça como fez Caim Que por inveja matou seu irmão Irmão, a Bíblia não ensina assim Não faça como fez Caim Não faça como fez Caim Que por inveja matou seu irmão Irmão, a Bíblia não ensina assim não Não, 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 não Foi você que leu errado irmão Lê de novo irmão, lê de novo irmão Vai ler de novo irmão Vai, 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 vai Mãe, vai ler de novo Na Bíblia não ensina assim não Não, 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 não Não é assim não 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 foi assim que Jesus ensinou então Não, não, não Não, não Irmão 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto